Bom dia, eu sou a professora Liliane Araújo Pinto e estarei hoje com vocês na disciplina armazenagem e movimentação. Eu sou formada em administração pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, mestrado em administração e controladoria pela Universidade Federal do Ceará, sou professora efetiva da Universidade Federal do Piauí. Então vamos lá, primeiro nós vamos ver um pouco das diferenças entre armazenagem e estocagem. Para a gente começar, vou falar um pouquinho das diferenças técnicas. Para vocês, profissionais da área de logística, é extremamente importante saberem as diferenças técnicas entre os termos, porque é a mesma coisa se a gente comparasse com o médico. O médico tem que saber a diferença de um fígado para um coração, então ele tem que conhecer. A mesma forma, vocês devem saber a diferença entre estocagem e armazenagem. Embora muita gente confunda, ache que é a mesma coisa, mas na verdade eles têm significado diferente e eles têm atuação diferente. Então, é extremamente importante vocês conhecerem todas as diferenças dos termos técnicos da área de logística. Armazenagem, ela originou-se da palavra armazém. E o que é essa palavra armazém? É o local onde os produtos ficam guardados até serem utilizados. Então, é o local, é o espaço físico. É como podemos definir o almoxarifado, depósitos, os centros de distribuição, dentre outros. Vocês podem observar aqui, na figura 1, como exemplo, que observem aí toda essa estrutura que é armazenagem. Então, esse é o espaço físico, que ele é composto pelo prédio, pela estrutura de ventilação, pelos equipamentos, centro de distribuição, depósito, barracão. Ou seja, é onde as mercadorias ficam depositadas, aguardando a sua movimentação. Então, observem aí, é todo esse espaço, toda essa estrutura. Então, a climatização, a ventilação, alguns, eles são diferentes em termos de estrutura, dependendo de algum, dos tipos de materiais. Mas é todo esse espaço. Então, conseguimos ver o que significa armazenagem. Está claro que é o que? O espaço físico onde os produtos ficam guardados, aguardando a sua movimentação, a sua utilização. E a estocagem, o que vem a ser? Vocês devem ter visto já um pouco falar de estoque. Então, vamos fazer essa diferença de armazenagem e estocagem. A estocagem, ela pode ser definida como o fluxo de materiais e produtos do armazém e o local destinado à locação estática dos estoques. Ou seja, são todos os volumes onde os produtos ficam guardados, como caixas, sacos, sacolas, as embalagens de forma em geral. Então, essas caixas, caixas, embalagens, sacos, onde ficam guardados esses materiais são os estoques, que eles também ficam aguardando a sua utilização. E dessa maneira, pode existir vários locais de estocagem dentro de um mesmo armazém. Por exemplo, carnes ou queijos, eles precisam ficar estocados em um ambiente refrigerado, como dentro de caixas ou dentro de sacos plásticos, mas dentro de freezer, porque são produtos perecíveis e que devem ficar num ambiente climatizado, tá? E com uma temperatura adequada. Então, a forma como ele está, se são em sacos plásticos, se são em recipientes plásticos, se são em caixas que têm a utilização para ficar dentro de um local climatizado, então, isso é extremamente importante, porque o local onde o produto fica estocado é onde vai manter a qualidade do produto. Observem aqui no exemplo, a figura 2, essas caixas. Essas caixas são exatamente onde os produtos estão estocados. Esse é o que a gente chama de estoque. Então, observar uma diferença entre a armazenagem e a estocagem. A armazenagem é o ambiente físico, o espaço, né? Ou seja, os depósitos, os centros de distribuição, os barracões e estocagem, estoque, são os volumes. E qual a importância da armazenagem para a logística? Do ponto de vista da logística, estoque sempre é custo, tá? E da mesma forma, a armazenagem também. A armazenagem, ela traz, quando a gente pergunta o que ela pode agregar de valor ao produto, praticamente nada, né? Mas ela é importante porque o produto precisa ficar guardado, o estoque precisa ficar guardado. E o estoque para a logística, que importância ele tem, tá? A gente ouve sempre falar, e na verdade é dessa forma, o estoque sempre é custo, sempre é custo. Então, pois o produto estocado tem um custo, o espaço que o estoque ocupa no armazenagem tem outro custo, a movimentação e a contagem das unidades em estoques apresentam custo, as perdas e avarias ocasionam custo, entre outros. Então, observe que o estoque, do ponto de vista da importância para a logística, ele é um custo. Mas, por outro lado, o estoque propicia segurança para as operações logísticas, ou seja, imagine vocês vão comprar um produto, vocês querem quantidade e o produto não tem. Então, o estoque, por outro lado, ele proporciona rapidez, agilidade em entregar o produto para o consumidor, tá? Mas é muito importante a gente saber qual a quantidade certa de estoque, o que é difícil gerenciar isso. É difícil a gente saber a quantidade que se deve ter no estoque, mas é por isso que existem as pesquisas de mercado, que existem os estudos da demanda e que tem que se basear também no histórico e no futuro da organização, observar o aumento populacional. Todas essas questões são importantes para saber se aumenta ou diminui o estoque. Entre os vários estoques, o estoque de matérias-primas e insumos, comumente denominado de almoxarifado, é um dos mais críticos e, portanto, tem que ser gerenciado por métodos operacionais apropriados, tais como contagem cíclica de estoque, endereçamento dinâmico, gestão da qualidade, utilização de equipamentos, de movimentação adequados. Então, observe que de insumos e matérias-primas ele é o mais crítico. E há uma grande diversificação de materiais quanto à forma física, geométrica, como, por exemplo, parafusos, vidros, baterias, móveis, estruturas metálicas. Tudo isso exige uma embalagem adequada e diferenciada para ser guardado. Então, o parafuso é diferente o local de estocar de um móvel, de uma estrutura metálica, de um computador. Então, ir no mesmo ambiente, no mesmo armazém, na armazenagem, pode ter todos esses tipos de estoques. Só que são estoques diferenciados, com embalagens diferenciadas, mas podem, todos eles, ocuparem o mesmo espaço físico. E ainda, a compatibilização física ou química. Produtos contaminantes, inflamáveis, explosíveis. Então, esses outros tipos de produtos, eles também podem ficar no mesmo armazém. Mas eles requerem um tipo de estocagem diferente. Porque imagina você colocar querosene próximo de algo quente, algo que esteja lá, fogo. Jamais pode fazer isso. Então, são em ambientes diferentes. E as quantidades também devem ser observadas onde está estocado o tipo de produto ou material. Existem ainda os estoques de produtos semi-acabados e de produtos acabados. Os produtos que estão semi-acabados e os produtos acabados. Os produtos acabados, eles têm uma necessidade de um estoque mais, como possamos dizer, de um estoque mais sofisticado. Ou um estoque mais apropriado. Porque aquele produto ali que está acabado é o que vai chegar para o consumidor. É aquele produto final. Porque enquanto o produto está semi-acabado, então ele não requer toda uma embalagem com tanta qualidade. Ou não é o que eu posso dizer? Ah, o produto semi-acabado tem que ficar estocado de qualquer forma. Não, gente. Mas quando o produto vai para o consumidor final, vamos supor, ele vai para os distribuidores. Então, a embalagem, todo esse transporte tem que ser apropriado para essa movimentação. Então, é importante a gente saber diferenciar. Porque tem que ser algo que ele suporte esse transporte. Que ele suporte chegar no consumidor e chegar da melhor forma possível. Muitas vezes a gente faz compras pela internet, então a gente quer que o produto chegue para a gente sem ser amassado, na melhor forma possível. Então, eles muitas vezes veem, um computador, ele vê uma embalagem toda com isopor, todo lacrado. Porque a gente quer que ele chegue sem nenhum risco, sem nenhum arranhão, sem nenhuma rasgadura. Então, nós queremos que ele chegue da melhor forma possível. Por isso, o produto acabado, ele requer uma observação maior. A armazenagem desses produtos acabados é a mais complexa em termos logísticos. Tanto a estocagem quanto a armazenagem, elas são mais complexas. Por exigir grande velocidade na operação e flexibilidade para atender às exigências e variações da demanda de mercado. Então, tanto a estocagem quanto a armazenagem de um produto acabado é mais crítico e deve ser observado com outros olhos. Com os olhos diferentes, observando que o produto vai para o consumidor. E nós, consumidoras, queremos qualidade. Outros termos também utilizados dentro da questão logística e dentro da armazenagem são, talvez vocês já ouviram falar em DC e CD. E o que é DC e CD? São termos muito utilizados. O DC significa um depósito central. E o CD significa centro de distribuição. Então, muito vocês vão ouvir falar nessas palavras durante todo o curso de vocês. E vocês vão ouvir falar nas siglas DC e CD. Mas lembre-se que significam centro de distribuição e depósito central. Qualquer que seja a sua denominação no planejamento de áreas para armazenagem, deve ser avaliado os seguintes fatores. Então, essas denominações, essas áreas físicas, elas devem ser observadas. Do lado estratégico, o tático e o operacional. O estratégico, através dos estudos de localização. O técnico, através dos processos de gerenciamento. E o operacional, através dos estudos de equipamento de armazenagem. Ou seja, as estruturas verticalizadas, equipamentos de movimentação e o layout. Então, esses centros de distribuição e o depósito central devem ser observados. Os fatores estratégicos, táticos e operacionais. Como por exemplo, a integração da função layout de armazenagem ou estocagem ao sistema logístico. Deve ser adequada às necessidades operacionais. Recebimento, conferência, movimentação, armazenagem, separação, consolidação. Conferência de expedição, a própria expedição, o carregamento dos materiais, a liberação desses materiais para os transportes. Então, isso deve ser observado porque existe uma integração entre o layout e a armazenagem, entre o layout e a estocagem. Pois a armazenagem é um elo no equilíbrio interno desses materiais. E a missão dos estoques e da armazenagem? A missão da armazenagem pode ser definida como compromisso de redução dos custos logísticos com a melhor solução operacional para as empresas. Então, a missão sempre, como a gente viu que é custo, tanto a questão do estoque é custo como o armazém. Porque, por exemplo, o armazém, o produto está armazenado, se eu não vendi totalmente os meus produtos, não quer dizer que aquele espaço que está alugado, que o proprietário daquele espaço vai baixar o aluguel porque eu não vendi toda a minha produção. Então, de forma nenhuma. Por isso representa um custo. E essa armazenagem, ela tem que ser mais apropriada possível. Então, tem que utilizar todo esse espaço da melhor forma possível, para caber o maior número de materiais, o maior número de produtos. Então, uma das missões é exatamente esse compromisso de melhorar as soluções operacionais, onde está ligado a questão da utilização da melhor forma desses espaços. A estocagem é o ato de guardar, como a gente viu, em caixas, sacos. As atividades da logística podem ser divididas em dois grandes grupos, que são os primários ou básicos e de apoio. Esses grupos, o primário, ele representa a questão da manutenção, a questão do transporte, e os de apoio, a questão da embalagem, a questão da programação de produção, dentre outros. E, no conjunto dos custos logísticos, gente, só para vocês terem uma ideia, a armazenagem representa de 20% a 40% dos custos totais. Então, observem o valor que está agregado a um custo, né? Os objetivos da armazenagem, vejamos aqui alguns. Reduzir progressivamente as áreas de armazenagem, manter o controle das quantidades estocadas, evitando estoques excessivos, conservar a qualidade dos materiais, permitir e manter uma clara e inequívoca identificação dos materiais, sistematizar informações com rapidez e eficácia, dentre outros objetivos que vocês podem observar aqui nos slides. As vantagens da armazenagem são balanciamento do fluxo produtivo, controle da sazonalidade, ganhos por especulação do mercado e continuidade do processo produtivo. E as desvantagens são custos, todos os tipos de custos que vocês imaginarem, custos elevados, de edificação, de controle, obsolescência, movimentação. Observem aqui, na figura 5, a estrutura da armazenagem. Esta aqui é a parte de fora, essa é uma estrutura que vocês devem observar. E aí vocês vão observar na pochila, falando um pouco mais sobre a estrutura. Observem aqui nas figuras 6 e 7, o layout. Essas também são estruturas físicas, que vocês podem observar com a melhor forma de movimentação dos materiais. Então, aqui são exemplos de estruturas físicas internas. Vocês viram na figura 5, a estrutura externa, e aqui nas 6 e 7, vocês veem a estrutura interna. Na figura 8, vocês veem também, novamente, a estrutura interna. Ela é típica de um armazém. E esses armazéns, eles têm uma classificação também. Observem na figura 9, um centro de distribuição escalonado. Ou seja, o que é um centro de distribuição escalonado? Onde tem vários armazéns. Observem aí que tem vários andares. Isso são armazéns onde ficam estocados materiais diferentes. Na figura 10, vocês podem observar todo o fluxo de informação do produto, que vai desde o fornecedor até o consumidor final. Esse fluxo de produto, ele é importante, ele é muito importante. E ele está ligado, como vocês veem na figura 11, todos eles têm a questão do estoque. Observem o estoque antes do fornecedor, antes do fabricante, antes do varejista, e até chegar ao consumidor final. Então, todo estoque tem funções extremamente importantes em toda a cadeia logística. E para finalizar, nós vamos ver aqui um pouco das funções do estoque. As funções, oferta e demanda, demanda dos clientes e produtos acabados, produtos acabados e disponibilidade dos componentes, exigências de uma operação e resultados da operação anterior, peças e materiais necessários ao início da produção e fornecedores de materiais. Então, aqui é um pouco o que vocês podem ver sobre as questões técnicas e um pouco sobre armazenagem e estocagem. Nas próximas aulas, nós veremos mais sobre armazenagem, sobre estocagem, sobre movimentação dos materiais. Leiam do capítulo 2 ao capítulo 14, mas tem mais exemplos sobre esta unidade. Desejo a todos bons estudos. Legenda Adriana Zanotto